Oi pessoal, tudo bom? Bom dia! Meu nome é Alice Dewitt e eu comecei um clube da risada porque dar risada e dar gargalhada é uma das melhores terapias grátis e é muito fácil de você fazer sozinha na sua própria casa. E você pode fazer no banheiro, na sala, na cozinha, em qualquer lugar que você queira contanto que você esteja dando gargalhada. E eu comecei a escolher frases que são inspiradoras mas assim a gente começa o dia dando gargalhada e também com uma imagem inspiradora para nos guiar e enfrentar o dia. A frase de hoje é do George Adair e tudo que você sempre quis está do outro lado do medo. Então, qualquer que seja, o que quer que seja que você esteja querendo e que esteja em dúvida ou com medo tudo está lá do outro lado do medo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é saber o que a gente quer e ir atrás e tomar ações. Está tudo ali atrás do medo. Está um passinho só. Então, vamos lá, gente! com essa imagem inspiradora, vamos começar o dia dando gargalhada. Ahahahahaha! Ahahahahahah! Ahahahahahah! Ahahahah! 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 Ahahahah Obrigada por ter me acompanhado até o final desse vídeo E eu espero que vocês tenham um lindo dia cheio de bênçãos Até amanhã, tchau!